A gente fala agora sobre saúde, porque o dia nacional do doador de sangue foi celebrado ontem, segunda-feira, e atraiu muitas pessoas para o Emoçu aqui de Três Lagoas. A reportagem é da Letícia Guimarães. Empatia, solidariedade e humanidade. São estas as palavras presentes na vida de quem se dispõe a ajudar o próximo, seja um familiar, amigo ou desconhecido. No dia nacional do doador de sangue, em 25 de novembro, os Três Lagoenses participaram de uma ação para abastecer o estoque de sangue no Emoçu. A empresária Lidiane Dávila se tornou doador exatamente um ano durante a campanha realizada em 2023, e desde então, esta já é sua quarta doação. Até hoje eu não passei mal, tem pessoas que passam mal, né, tontura, ou depende se não seguiu as instruções, mas eu me sinto bem. É importante doar porque muitas pessoas precisam, e é muito bom. Eu gosto muito, muito gratificante. Queria muito e aconteceu ano passado, e agora não vou parar. A fisioterapeuta Poliana Fernandes relatou ser doadora há mais de seis anos. Quando concluiu o ensino superior, se viu pronta para começar a fazer parte deste ato solidário. Segundo ela, o que mais a motiva é continuar salvando vidas. Ajudar mais as pessoas, está faltando sangue, né, eu sou da área da saúde, então a gente procura sempre melhorar mais essa área nossa. Com o café da manhã reforçado, a partir das sete horas da manhã, a campanha atingiu uma média de 50 doadores em um único dia no Hemossul de Três Lagoas. De acordo com a coordenadora regional da unidade, Karine Barros, a ação foi apoiada por comércios e clínicas médicas da cidade. Essas parcerias, neste dia em especial, é muito importante para nós, porque sem os parceiros, o pessoal do comércio, médicos, clínicas, farmácias de manipulação, o comércio em geral, não seria possível. Esses parceiros, eles nos ajudaram na divulgação e também na colaboração desses brindes que nós damos para o doador. Ficando bem claro que não é uma troca, é uma forma que a gente tem de agraciar esse doador, de agradecer esse doador pelo dia nacional dele, porque sem ele nós não temos por que existir. Nós estamos aqui por conta deles, são eles que movimentam o sangue desse doador, que tem esse compromisso social, que vem, que faz a sua doação, que mantém os estoques e que consegue salvar vidas. Essa corrente do bem atrai cada vez mais pessoas. A ex-aluna de Karine, Jéssica Alves, iniciou suas doações enquanto cursava o técnico em enfermagem. E a sensação de bem-estar é o que a leva a doar sempre que precisa. Eu acho muito gratificante você saber que você pode ajudar outras pessoas, que um pouquinho de sangue vai poder salvar a vida de alguém, que você pode ajudar até quatro pessoas, né? Como a Karine explicou bastante para a gente quando a gente estudava e me motivou muito. Eu fazia o técnico de enfermagem, né? E aí a gente teve um curso de coleta de materiais com a Karine, que trabalha aqui, e ela fez um convite para a gente, explicou tudo certinho. Depois que eu vim, aí eu me apaixonei. Eu acho muito bom. E como a gente trabalha na área da saúde, a gente vê o quanto que precisa, né? O quanto é importante mesmo. De acordo com o Emossul, em Três Lagoas, o quantitativo de doações é considerado baixo devido à alta demanda dos hospitais. Atualmente, há 10 mil doadores cadastrados, mas apenas 360 são doadores ativos. De acordo com o Emossul, em Três Lagoas, A gente vê o quanto que precisa, né? A gente vê o quanto que precisa, né?